Muito obrigada, Lelinha. Imagina, Amore. O que é Imagina, Amore? Tô gravando, Imagina, Amore. E aí? Olha esse projeto, olha. Mostrei pra lá. Para de enrolhar vocês. O Luiz, tá sendo gravado em 4K pra poder dropar pra fechar as imagens. Não entendi nada que eu te falei, mas é isso aí. Uma casa brasileira. Ai, que coisa... Imagina. Deixa eu dar você virada.